Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos realizar os números até o 5, tá bom? E pra isso nós vamos ouvir uma musiquinha e fazer uma dramatização, tá? Preste atenção! Vamos lá? Um carinho com a cabeça no chão, no meio do médico e eu disse Nada de macacos pulando no colchão Um carinho com a cabeça no chão, no meio do médico e eu disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um carinho com a cabeça no chão Uma e outro médico e eu disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um carinho com a cabeça no chão Um carinho com a cabeça no chão, no meio do médico e eu disse Nada de macacos pulando no colchão Um carinho com a cabeça no chão, no meio do médico e eu disse Nada de macacos pulando no colchão E aí, gostaram da musiquinha? Muito legal, né? Quantos macaquinhos estavam pulando em cima da cama, hein? Cinco macaquinhos, né? Mas não pode pular na cama, né? Porque senão cai com a cabeça no chão Olha só que coisa feia Não pode pular na cama, hein? Você também não pula, tá? Agora nós vamos fazer uma atividade bem legal Você vai pegar um pratinho, um potinho com a ajuda da mamãe, tá? E vai pegar um pouquinho de fubá E você vai colocar no pratinho, ó, igual tá aqui E você vai fazer um número de cada vez, tá bom? Primeiro eu vou fazer um número, ó Vai fazer assim, ó, com o dedinho, tá? Qual o número que a Tia G fez? Número 1 E você vai fazer com o seu dedinho no fubá Balança assim, ó, pra voltar pro lugar E você vai fazer o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5 Essa atividade é bem legal, tá? Faz aí bem bonito e manda foto também pra Tia G, tá? E também depois Você vai fazer, ó Essa atividade aqui, ó Dois números, tá bom? Você vai contornar os números E depois vai fazer aqui, ó Do ladinho, igualzinho, tá aqui na folhinha Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da atividade, tá bom? Pode assistir várias vezes E pode dançar aí na sua casa também a música dos macaquinhos, tá bom? E não esquece Não pode pular na cama, tá bom? Beijo!